Oi pessoal, meu nome é Danilo Tancler Stipe, eu sou médico veterinário de formação com pós-graduação em ciência animal na área de concentração de virologia animal. Trabalhei no meu mestrado com coronavírus em casos da medicina veterinária, casos de diarreia natal bovina, dou aulas de microbiologia há pelo menos uns 10 anos, principalmente focando na parte de virologia, dentre as principais famílias virais de interesse tanto na saúde animal quanto também saúde pública. Atualmente sou professor da Universidade Federal de São Carlos, do campus Lagoa do Sino, e o motivo eu estou fazendo esse vídeo, primeiro de algumas solicitações de alguns amigos, dos colegas e também de familiares sobre algumas diferenças com relação a essas duas últimas pandemias que o mundo viveu. A primeira em 2009, vocês todos lembrarem, pelo influenza vírus A, o H1N1, que voltou a ter um aumento de casos no último ano, em 2015 e 2016. E agora o que a gente está tendo é a pandemia do SARS, coronavírus, o 2, uma síndrome respiratória aguda, que está trazendo bastante preocupação em todo mundo e a tendência só aumentando os casos. As principais diferenças entre uma pandemia e a outra, vamos falar mais especificamente do agente etiológico do vírus, primeiro que são duas famílias distintas de vírus. A influenza é justamente da família artomixiviride, então é um vírus bem diferente, apesar de você ter algumas semelhanças entre o coronavírus, o coronavírus já é da família coronaviride, do grupo 1, do grupo 2, perdão, os alfa coronavírus. Esse coronavírus é um vírus envelopado, apresenta um material, o seu genoma de uma fita simples de RNA, de polaridade negativa, enquanto o influenza também tem um genoma de fita simples de RNA, de polaridade positiva. A grande diferença com relação ao genoma desses vírus é que justamente o coronavírus tem um genoma extremamente longo, em torno de 30 mil pares de base, enquanto o que você tem no influenza, o genoma de 10 mil pares de base, mais ou menos, o influenza H1N1. E aí uma característica importante, o genoma do influenza, ele é segmentado em oito segmentos. Então isso já dá uma patogenicidade totalmente diferente com relação ao coronavírus, que é o que todo ano a gente vê com relação a esse um dos grandes justificativos para a troca das vacinas, atualizações dos antígenos vacinais, né, que são administrados aí nas vacinas, principalmente com foco em saúde pública, que são o que? Os novos influenza vírus circulantes, né, então por que que aparecem novos genomas, novos vírus, né, circulantes aí? Justamente em decorrência dessa segmentação do genoma, uma característica do vírus chamada ressortimento, né, então novas variantes do influenza vírus, eles aparecem comumente todo ano. Por quê? Porque você tem muitas vezes duas vezes, você tem no mesmo hospedeiro, infecções por um ou mais tipos de influenza vírus, então isso faz com que, ao entrar na cela, sendo infectada por dois diferentes tipos de vírus, esses segmentos, eles acabam se embaralhando. E na montagem das partículas, né, você tem o que? O encapicidamento desses oito segmentos de forma aleatória. Então isso já dá o que? Porque você tem o segmento de um vírus 1, vírus 2, misturando, formando um novo terceiro tipo de vírus, né, de genomas diferentes, que isso pode trazer característica de que aumenta a patogenicidade, como também torna esse vírus praticamente sem qualquer perigo, assim, de baixa ou nula infectividade, né, então o que a gente chama aí de partículas anômalas. Então o influenza vírus, ele tem uma replicação comparada com o coronavírus, ele tem uma replicação muito mais acelerada, né, então assim, o local de replicação do vírus é diferente do que o corona, o influenza vírus da replicação se dá no núcleo, então ali você tem uma abundância maior de enzimas, né, do próprio utiliza maquinário celular e RNA polimerase, para você ter uma replicação maior do genoma, como também da montagem, e os coronavírus você tem uma replicação um pouco mais lenta comparada aos influenza vírus, por quê? Primeiro pelo tamanho do seu genoma, né, e a segunda uma dependência do seu, ele precisa sintetizar seu RNA polimerase, então isso faz com que você tenha uma replicação menos produtiva comparada ao influenza vírus. Influenza vírus, costumamos dizer que ele é uma máquina de multiplicação, né, de replicação, porque ele replica muito rapidamente, porém com erros, então a estimativa que se tenha de cada partícula viral infectante, né, o que a gente chama de vírion ou vírion do influenza vírus, você tem 400 partículas não infectantes, são chamadas partículas anômalas, né, então uma partícula patogênica e quatro faltando alguma coisa, né, que diminui ou anula sua patogenicidade, então são situações diferentes. O coronavírus, ele já tem o menor erro, né, você, apesar de ter um RNA muito longo, produz essas partículas anômalas, porém a sua produção, ela se encontra muito mais facilitada no hospedeiro. Por quê? Aí vem uma semelhança entre essas duas famílias virais, né, entre essas duas espécies que a gente está falando. Ambos os vírus, eles fazem a dissorção em células que têm como receptor o ácido cialico, então você tem células aí, né, como também no trato respiratório, trato entérico, são células que estão em alta um poder mitótico. Então, né, isso faz com que você tenha esses receptores que são utilizados para outras funções do organismo. Então o vírus se aproveita dos receptores, eles entram na célula animal e isso faz com que você tenha a sua entrada e, consequentemente, a sua replicação, tá? Uma característica importante desse corona, até diferenciando do primeiro surto do SARS, é que o coronavírus, no seu envelope, ele utiliza uma proteína chamada proteína S, ou glicoproteína S, melhor dizendo, que é a spike, né, proteína S. Para essa glicoproteína se tornar capaz de se ligar ao receptor do ácido cialico, ela tem uma necessidade de ser quebrada, clivada, né? Então essa clivagem, nesse SARS-2 agora, coronavírus 2, que é o causador da Covid-19, ela já tem uma maior predisposição de clivagem. Ela não precisa de uma clivagem indeterminada pelo hospedeiro, entre aspas, né? Digamos assim, ela quase se cliva sozinha, ela quase se quebra, então isso aumenta muito o poder de infectividade, facilita muito mais a absorção do vírus da célula e, consequentemente, a penetração e início da replicação viral. Então isso faz com que você tenha uma patogenicidade maior aumentada desse novo coronavírus comparado a outras espécies de coronavírus, inclusive o SARS, na primeira epidemia, né, que não foi gerada uma pandemia aí no início dos anos 2000. Então isso já dá uma patogenicidade diferenciada comparada com o próprio coronavírus e também comparada com o influenza, tá? Uma coisa que é mais limitante no coronavírus, comparando aí com o influenza, né, é a transmissibilidade. O que que é? Essa capacidade do vírus ser transmitido. O influenza, ele tem uma transmissibilidade muito maior comparada ao coronavírus. Mas por que, então, você tem tantos casos de coronavírus surgindo, né, cada vez mais, e isso significa o quê? É uma maior concentração do vírus no ambiente? Sim, é uma característica diferenciada desse coronavírus 2 agora, do SARS 2, tá? Mas comparando o atual momento que a gente tá, né, a gente tá aí, né, entrando, saindo um pouquinho, né, num período mais chuvoso, a gente tá num período de um clima muito mais, que é numa temperatura mais alta, um pouco mais úmida. Então a transmissibilidade do coronavírus, ela acaba sendo um pouco mais prejudicada pelo clima, pelo ambiente. Por quê? É diferente do influenza. Só pra fazer um comparativo, um parêntese aqui, os casos de gripe sazonal, né, quando você também tem envolvimento no influenza A, H1N1, assim como já teve, anos atrás, eles se beneficiam do período de tempo seco. Por quê? O influenza, ele é um vírus que ele pode ficar muito mais tempo suspenso no ar em virtude do clima, porque ele é expelido por aerossóis, né, então ao falar, mas principalmente ao tossir, espirrar, a pessoa infectada com essa gripe, com o influenza, vírus, ela elimina uma grande quantidade de vírus, né, pelas gotículas que são suspensas no ar. Com o tempo seco, essas gotículas, elas acabam ficando mais tempo no ar. Por quê? Porque você tem menor umidade relativa do ar. E isso faz com que essas gotículas que têm a sua umidade expelida pela água, né, pelas gotículas do hospedeiro, elas se mantêm por quê? Porque elas não vão conseguindo agregar a umidade do ar. Então com isso elas vão tendo um peso menor por muito mais tempo, e com isso ela atinge maiores áreas ao redor. Agora com o coronavírus, o que a gente tem? A gente tem uma umidade relativa do ar boa, né, adequado, não tem um tempo tão seco, apesar que a gente tá entrando nessa época, quando você tem um tempo mais seco, sem chuvas, né, que aí é uma preocupação grande. Então o coronavírus, quando ele é expelido por tosse, espirro, contato, o que for, né, principalmente por tosse, espirro, por aerossol, perdão, no contato é outra situação, você tem o quê? A liberação dessas gotículas de ar, e como o ar tá muito mais úmido, elas vão começando a reter mais água, e com isso ela vai ganhando peso, e é uma tendência do quê? De ela ter uma menor distribuição. Então ela cai, por isso que falam muito nessa questão de manter um espaço de pelo menos um, dois metros de um outro indivíduo, de outra pessoa, por quê? Porque acaba sendo o raio de dispersão dessas gotículas, né, em período mais úmido. Se for agora em período seco, que é essa grande preocupação dos órgãos de saúde, é que você tenha uma menor umidade do ar, e ao espirrar alto se faz com que você aumente esse raio de transmissão, em decorrência da baixa umidade do ar, né? Então assim, a questão do SARS agora, qual que é o grande problema diferenciado que a gente tem aqui no Brasil, né? Primeiro, pela própria característica cultural do brasileiro, dos povos mais latinos, que é o quê? É muito mais o contato, é um povo muito mais próximo, né, ao tocar, ao cumprimentar, né? Então isso faz com que tenha uma transmissibilidade muito maior. Isso foi comprovado também na influenza, em 2019, pela forma como se propagou no Brasil, pela forma como perdurou mais tempo. Não foi nem pela característica climática, mas sim pelo contato, né? Então hoje nós temos uma situação muito bem definida de transmissibilidade do coronavírus, que tem até características semelhantes ao que foi no influenza. Porém, né, isso é uma característica até mais própria do Brasil, comparado a outros países do hemisfério norte, né, que foram afetados, por quê? Em decorrência da própria cultura do brasileiro, né, pelo contato, né, obviamente o contato social é muito grande aqui no Brasil. Então isso faz com que o coronavírus tenha uma situação, um cenário positivo para a sua transmissão. Então a transmissibilidade do coronavírus, ele acabou encontrando esse ponto positivo, o coronavírus encontrou esse ponto positivo aqui no Brasil, e isso fez com que a sua transmissibilidade praticamente fosse a mesma comparado em países como a China, que tem uma população muito maior, né? Então pela proximidade, uma densidade demográfica muito maior, e isso pelo contato, não tão pelo contato, mas pela proximidade das pessoas lá, acabou propagando muito mais no país, né? Então aqui no Brasil a gente acaba tendo um inverso, não tem tanta, uma densidade muito alta, porém o contato entre as pessoas é muito comum, dada a característica cultural também da população. Então o que que, não vou esticar muito o vídeo, apesar de ter passado os 10 minutos, que era meu objetivo, para ficar mais fácil para passar para vocês, é que também, né, as medidas tomadas pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, né, pelo próprio ministro Gondetta, que está fazendo um papel, na minha opinião, extraordinário, né, uma pessoa bem coerente à frente da sua posição, né? Então isso, a gente assim pode ficar tranquilo, que realmente o isolamento social, ele tem que ser feito em decorrência de todo esse problema que eu falei na transmissibilidade, ou que é a característica de transmissibilidade do coronavírus, tá? Essa característica ainda faz, estava até me esquecendo, né, da penetração, entrada do vírus na célula, isso acaba determinando uma replicação e uma carga viral muito grande enviada para o ambiente, né? Então a pessoa infectada elimina uma carga viral grande, comparada aos outros tipos de coronavírus e a própria influência, tá? Então, bem, falei, mantenham-se, né, então os cuidados de higiene, mantenham-se bem isolados, os contatos de higiene, os cuidados com a higiene base, higiene pessoal, né, toda a etiqueta, né, que estão falando aí de higiene, então ao espirrar, ao tossir, evitar usar as mãos, usar antebraço, ou mesmo carregar um lenço, mas que não use por muito tempo, descarte ele no local correto, que nada vai adiantar você jogar um lenço que você já espirrou 10 vezes ali e jogar no ambiente, aquilo ali é uma fonte de infecção, né? Então peço, né, que vocês sigam as recomendações dos órgãos de saúde, né, mas isso aqui é mais um vídeo para esclarecer algumas dúvidas que algumas pessoas me pediram, até por trabalhar na área, mas logicamente eu não sou um grande, o que realmente vai dizer da minha palavra que vocês vão ter que tomar como decisão, formação de opinião de vocês. Vão ter o quê? Busquem informações em órgãos de saúde, tá? Só mais uma dica, mais uma sugestão de leitura para vocês, existem dois sites, assim, muito bons de virologia, que vocês podem entrar um pouquinho mais no assunto baseado na virologia, né, características do vírus, morfologia, a própria replicação dessas duas famílias. Existe um blog no professor da Universidade de Colômbia, de Nova York, o professor Vincent Racaniello, né, que é virology.ws. É um blog, assim, espetacular, com tudo que é informações, baseado em ciências, os artigos que estão saindo por último, você encontra muito nesse blog, então lá você vai encontrar essas informações, como também uma atualização dos quadros e a própria visão desse virologista, que é altamente renomado no mundo todo, né, até ele é considerado como o virologista da Terra, né, do planeta Terra, então é o professor de virologia do planeta Terra, e, assim, tem um momento muito bom, então todo, a cada dois dias, provavelmente, ele está colocando coisa nova, incluindo aí a questão dos testes de tratamento, o andamento das pesquisas com relação à vacina para o coronavírus, vale a pena, tá? Então, virology, né, virology, com Y no final, ponto WS, é um site muito importante. O outro, eu não sei falar o site inteiro, porque ele tem outras palavras no meio do site, no endereço, mas podem procurar nos sites de busca, chama Viral Zone, né, Viral Zone, tá? É um site muito bom, onde você vai ter as características principais dos vídeos, como animações de replicação, as características de genoma, né, quais são os segmentos aí, codificantes das proteínas estruturais, não estruturais dos vírus, vale a pena, tá, pessoal? Então, no mais, caso vocês queiram ter alguma dúvida, vocês queiram conversar comigo, tá? Meu e-mail é o stipstipp, né, S de sapo, T de tatu e de igreja, 2P de pato, arroba ofiscar.br, tá? Esse é o meu e-mail profissional, vocês podem enviar para mim, tá bom? Agradeço aí pela paciência, né, de ter escutado, espero ter esclarecido com vocês algumas dúvidas, né, posicionado alguns conceitos importantes na virologia, o que faz a gente repensar com relação a alguns casos e faz a gente tomar algumas decisões, mas eu enfatizo novamente, busca as informações nos órgãos de saúde, tá? Na Organização Mundial de Saúde, no Ministério da Saúde, na Secretaria do Estado da Saúde, né, do seu estado, então isso, com certeza, vai fazer uma grande valia. E, logicamente, se mantenham saudáveis, né, não só manter saudáveis com relação às questões de higiene, com relação à prevenção do coronavirose, mas também saudáveis na questão também mental, né, dar um tempo também nas notícias, né, nas redes sociais, porque ninguém aguenta mais ficar falando, falando, falando de coronavírus, né, vamos abrir uma gavetinha, pelo menos de alguma notícia boa, alguma coisa que te faça aí pensar, viver outras coisas, que isso vale a pena, né, então corpo, espírito e mente, né, sempre saudáveis, aí é o que eu desejo pra vocês, tá bom? Grande abraço, obrigado.